Oi gente, bora para mais um vídeo e hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer essas máscaras de carnaval super facinho, feito em EVA, gente, olha só que gracinha que fica. Vou estar fazendo uma vermelha com vocês, tá? Gente, você vai precisar desse molde aqui, ó. Esse molde aqui, ó, tira aqui, ó, de uma ponta a outra tem 18 centímetros, tá? E ó, vou dobrar assim para vocês verem, ó. Dá até para copiar da tela do celular, ó. Pera aí, deixa eu fechar assim, ó. Ó, tá vendo, ó? Eu peguei do Google, tá? Você coloca lá molde de máscara para carnaval, vai aparecer vários modelos e você pega esse que é o mais simplesinho. Então, aqui, ó, eu vou estar decorando. Essa aqui, ó, a decoração que eu fiz, gente, eu peguei EVA e cortei uns quadradinhos de um centímetro, um por um, e fui colando assim, ó, que gracinha que ficou. Essa daqui, gente, eu vou estar usando essas bolinhas aqui, que eu já falei para vocês, que eu uso. Eu corto com a tampa do shampoo, ó, como é que fica, ó. Eu corto uma tirinha assim e vou cortando, tá? Então, eu vou só estar enfeitando essa daqui para vocês verem como é que vai ficar, gente. Essa ideia é muito legal, ó, que as crianças vão amar. Aí você decora do jeito que você quer, né? Eu vou estar decorando um lado aqui junto com vocês, para vocês verem como é que vai ficar, tá? Aí, se você quiser fazer também bolinhas coloridas, você pode estar fazendo. Eu, como a minha máscara é vermelhinha, eu cortei o EVA com glitter vermelho, tá? E tem que ser o EVA com glitter para fazer a decoração, que é para poder ficar mais bonitinho, né, gente? Senão fica muito apagado, né? Ficar muito sem graça, né? Então, você taca o EVA com glitter, ó. Depois eu vou contar quantas bolinhas eu coloquei aqui, tá? Mas você vai fazendo isso, é super facinho. Dá para a criançada ajudar você a decorar. Muito legal, né, gente? Vou colocar uma aqui no meio. Pera aí, opa. Eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pôr mais uma aqui. Ó, gente. Que bacana que fica. Vou decorar o outro lado aqui e já volto com vocês. Prontinho, gente. Ficou assim, ó. Se você quiser colocar mais, você coloca, tá? Eu usei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove em cada lado. Aí, atrás, eu vou estar colocando o elástico. O elástico, você vai estar usando esses elásticos fininhos aqui, ó. Acho que é elastec o nome, né? Que vem no rolinho. Aí, eu cortei vinte centímetros e eu dei um nozinho aqui na pontinha, tá, gente? E aí, eu vou estar colocando aqui, ó. Cortei também duas bolinhas para fazer aqui, ajudar a segurar o elástico, tá? Vou colocar aqui, ó. Bem aqui. Vou vir com... Tacala e cola aqui, ó. E vou colocar aqui em cima do meu elástico, tá? Aí, eu vou usar uma tesourinha só para me ajudar aqui, ó. Você põe bastante cola mesmo, para não soltar aqui, tá? Depois, você tira o excesso, mas você taca ali e cola aqui, para não soltar. Ó, vai ficar assim, tá? Bem coladinho aqui. O excesso, depois, você limpa. Vamos colocar do outro lado. Mais ou menos onde eu coloquei o outro, eu vejo mais ou menos. Tá? Coloco ela aqui também. E venho aqui, ó. Bem em cima aqui do nozinho que eu dei. E aperto bem. Gente, eu testei essa daqui em mim e coube em mim, tá? É para criança, mas coube em mim. Então, dá até para adulto usar. E aí, deixa eu ver. Acho que caiu uma bolinha. Caiu, peraí. Caiu uma bolinha daqui. E aí, eu achei ela aqui no chão, né? Na mesa. Prontinho, gente. E ficou assim, ó. Então, a dica de hoje foi essa. Uma dica facinho para vocês. Como fazer máscara para carnaval feita em EVA. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!